Olá, Jean! Foi definida uma rota para a área onde você poderá encontrar o Drivator. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Vem, esse é o modo e tanto de inaugurar um Festival Horizon. Todos nós já vimos veículos fora de estrada, mas nunca um que tenha erguido fora da estrada por um helicóptero. Aquele é o nosso chefe e corredor líder em ação por aqui, pessoal. Então não se esqueçam de dar um oi. Estamos prontos e preparados para o que quer que tenha para nos mostrar, chefe. Você fornece adrenalina, eu forneço a música. Então, pessoal, é só ficarem ligados na Horizon Plus para faixas como essa. Em 400 metros, curva à esquerda. Lá está ele. Desafio para uma corrida roda-roda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Em 400 metros, curva leve à direita. Mantenha-se à direita. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Muito bem, bom trabalho. Vamos contratá-lo para o seu grid. Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, mais os fãs se interessarão pelo festival. Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid.